Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago de volta o 1 vs 5 O convidado da vez é ele, Jux É isso mesmo, ele está pronto para enfrentar 5 pratas Pratas que já estão aqui saindo Nós temos Malzahar, Truandle, Veigar, Thalia e Janna Só lembrando, o Jux já venceu dos 5 bronzes e por isso ele ganhou a sua chance aí Para enfrentar os nossos grandes pratinhas As regras continuam as mesmas O Jux precisa eliminar os 5 pratas para vencer ou destruir o Nexus pela rota do meio E os pratas precisam eliminar o Jux pelo menos uma vez Ou destruir o Nexus pela rota do meio para vencer Como o Jux está enfrentando os pratas, ele tem direito a 3 bans Ele baniu Blitzcrank, Morgana e Lux Então esses 3 campeões não poderiam ser utilizados É por isso que você não está vendo aí também Na mão dos pratas Que começam com tudo com pressão para cima do Jux Se você ainda não acompanhou o 1 vs 5 Ou não viu o 1 vs 5 do Jux contra os bronzes Entra no canal, tem uma playlist de 1 vs 5 Lá você pode escolher qualquer um Tem muito jogador, muito streamer que já passou pelo 1 vs 5 Não se esquece de se inscrever no canal Está saindo vídeo novo todo dia de segunda a sexta Todo dia de semana Só de sábado e domingo, tirando aquele descanso Bora que bora então Que a onda de minions já chegou aqui na rota E o Jux está com o seu Zed Lembrando, no jogo que ele venceu Ele também estava de Zed Então repetiu o pique aí Flash com o incendiário Pique de Zed que deve ser o principal campeão do Jux Ele que é um main Zed aí Essas travadas, lembrando, são do modo espectador Não fiquem aí Assustados As travadinhas O Jux já começa a tentar colocar um pouco mais de dano Principalmente do Veiga que estava muito à frente Utiliza muito bem o posicionamento ali das sombras Vai tentando acertar um pouco com a Shuriken iluminada Para cima ali do Trundle Tem outra onda de minions chegando Tem pouca vida Ele tem que tentar farmar o máximo possível Para depois sim Transformar esse farming em dano Quando eu chego aí na frente Ele tenta não ser atordoado Tem pilar Tem um monte de... O que é isso, Fernando? Incendiar do Veiga para cima do Jux Vai tirando vida do Zed Ele já come uma das suas poções Os meus itens Ele começou com espada longa e três poções Então o Jux já vai tentando ali Se recuperar um pouco, né? Utilizando as poções Para não tomar tanto dano debaixo da torre Ele precisa ficar seguro no começo do jogo Farmar para pegar level também Experiência ali do lado Agora o ouro que é muito importante Formando bem, né? Pegou onze minions Agora a onda de minions com o canhão O Malzahar tomou o hit da torre Teve uma proteção ali da Janna Interessante, né? Escola de suporte A maioria é Morgana Mas ela foi banida Então ele veio de... Nossa, olha o dano que ele causa Para cima do Malzahar Meu filho Está difícil para o Jux pegar Alguns dos minions aí debaixo da torre Agora sim ele consegue O bom do Zed É que lembrando Ele não tem mana Então fica muito fácil Só o tempo de recarga Ali, né? Das suas habilidades Com a energia que ele vai utilizando Então... Acho que é um ponto muito forte Do Zed, né? Ele está recuperando ali E poder utilizar as suas habilidades Ponto forte para o 1x5 Digamos assim Ele não tem dependência De mana Voltando a de minions O Jux está 4 Os bronzes estão nível 2 Vamos ver se ele tenta alguma coisa Continuar com esse poke A todo instante É tentar jogar a sombra Lá na frente Utilizar o máximo da sombra Para causar o dano O Zed tem um dano muito alto Ali no seu ataque básico O Jux foi pego Ele não tomou o silenciar Do Malzahar E é nisso que ele tem que tomar cuidado Está ali a Malzahar Esse silenciar pode ser muito perigoso Junto com o atordoar do Veiga Mais um combo do Jux Com a sua sombra E a Shuriken Ele desvia bem Agora do knockback Que a Thalia ia causar Ali para cima dele Os pratas Eu estou falando bronze Toda hora, né? Os pratas Eles Não estão dando zone Não estão tentando fazer Nada muito diferente Só farmar mesmo E acertar o Jux Com as habilidades Lembrando Às vezes é importante Você tentar dar um zone Tentar Cancelar Pelo menos o farm Do jogador profissional Ou do streamer Que está jogando Para deixar ele Crescer De maneira mais lenta Conforme o tempo passa Como ele está sozinho Ele cresce muito rápido Tentar atrasar isso O máximo Já está 5 Logo mais Vai pegar o level 6 E aí o bicho vai pegar Que ele pode tentar E ser a win Em cima Dos pratas Lembrando Vai ter duas sombras Tanto da habilidade Quanto do ultimate Outro onda de minions Que vão só farmando O Jux Ele acaba Ele Causa um pouco de dano Com a sua habilidade Mas espera Para tentar farmar Utilizar o máximo Das habilidades Para o farm Ele até perde O minion ali Para não ficar muito exposto Pega Level 6 Pode tentar Explodir alguém Pegar É um alvo Muito fácil Está nível 2 Enquanto o Jux Está nível 6 Com o seu Zed Os pratas Vão pegar level 3 Nessa onda de minions Nossa Olha o dano Ele foi Vai jogar o incendiar O Jux está saindo Para um lado Ele vai ter que voltar Na sua sombra First blood O Jux volta Na sombra do ultimate Chamou muito bem A atenção dos pratas E garantiu First blood Para cima da Jana O Jux Já deixa o jogo No 1 Versus 4 Contra os pratas Todo o combo dele Ele foi atordoado Tem o fogo Incendiado Vai ser eliminado O Veigar Garantiu O abate Para cima Do Jux Incrível Incrível Tudo começou Certinho Para ele Parecia que ia longe Nesse 1 vs 5 Contra os pratas Mas foi atordoado A Thalia O jogou para trás Junto com o incendiário Do Malzahar E ele foi eliminado Pelo Veigar Sensacional Eu vou conversar Um pouquinho Com o Jux Tentar descobrir O que houve Para ele perder Essa partida Que o começo Estava tão bom Galera Estou aqui com o Jux Então Cara Mano O começo Foi tão bom Para você Vamos lá Você repetiu A escolha de Zed Qual que era A mesma ideia Contra os Broncos É mano Era a mesma ideia Matar um Aí volta Sai Reseta Vai Mata o outro Assim Mano Eu fiz tudo certinho Matei a Jana Suave Era só o Dabe Eu estava com 1800 gold E aí eu voltava com Tipo Um Fago E um Ruby Crystal Mano Ia estar muito tanque Os caras não iam conseguir Me matar Era só ficar dando pouco Pouco Matava um por um Por que você não voltou Ah mano Eu fui nesse pouco Que não veio Eu sou muito burro Tipo mais um pouquinho Vai Vou deixar ele com pouca vida É complicado Você teve 3 Bans E ainda assim Tipo tinha Veigar Tem muito campeão chato Pra jogar contra Masarra Mas eu não deixei ele pegar Não sobrou até level 6 Mas se eu pego level 6 Mano Enfrentar o Masarra É quase impossível Verdade Ele pode dar flash Shield em você E acabou Sim Exatamente É muito difícil É muito difícil Cara Eu não estou em xixi Meu Deus do céu Vai rolar uma segunda chance Mais pra frente Mais pra frente Mais pro futuro Mais pro futuro do quadro Tentar dar uma zerada Nas personalidades Fazendo 1 vs 5 Aí quando zerar todo mundo Eu prometo uma segunda chance Pra quem foi melhor Você com certeza Foi bem Jux Obrigado Tempo é seu Se quiser falar alguma coisa Pra galera Divulgar alguma coisa Fica à vontade Esse quadro é muito pica Pô Tícia Eu queria na real Chamar um amigo meu Pra esse quadro Pode? Quem? Pode, claro O X Se não, pô Pode, claro Vamos Isso Vai ganhar de bardo? Vai ganhar de bardo Eu falei nem fudendo Bora, bora Vou combinar com ele então Tá fechado Tá combinando Fechou? Valeu, Tícia Tamo junto, parceiro Muito obrigado pelo convite Valeu, obrigado você É Infelizmente Não deu pro Jux Mais um que perde Contra os Pratas Por enquanto Ninguém ainda passou Ainda temos outros vencedores O Brewster venceu O Pato Papão venceu Eles vão enfrentar os Pratas Ainda Relaxa Que tem muito 1 vs 5 Tem muita gente Que ainda não foi Não participou O Jux convidou o Shidi Tem o Shidi então Pra participar desse 1 vs 5 Tem o Rodil Tem muitos outros ainda Que podem participar Do 1 vs 5 Jogadores profissionais Também do CBLOL E etc Grátis Ainda tem que participar Então tem muita gente Muito obrigado Todo mundo que assistiu esse vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o like É muito, muito importante Se você chegou no vídeo Até aqui Até esse finalzinho Deixa o like pra gente aí Se inscreve no canal Se você é novo E claro Assiste outros vídeos Que eu vou deixar Aqui do lado pra vocês Beleza? Muito obrigado novamente Fiquem com Deus E até a próxima Fui!